Bom minha gente, casa, casa do poeta, essa casa que todo mundo conhece, essa casa realmente que abriga os poetas e escritores de Ribeirão Preto. Minha gente, poetas e escritores de Ribeirão Preto, qual é o espaço dos poetas e escritores de Ribeirão Preto? É aqui, temos também a Casa da Cultura, temos o MIS, enfim, temos a cultura também na cidade. Mas o importante é que essa casa, com toda a sua simplicidade, traz escritores de todas as partes do Brasil, principalmente os nossos escritores que deveriam e devem ser sempre muito prestigiados escritores de Ribeirão Preto e a nossa querida região. E hoje a gente conta aqui com um amigo que é o Mozambani, está aqui o livro dele, ele vai nos contar um pouco da sua história, da sua trajetória, de vez em quando eu vou interrompê-lo, que é o Luiz Mozambani Neto, edição do autor, 2007. Bom, Mozambani, a gente estava assistindo aqui na Casa do Poeta, a sua entrevista com a Maris, que é a presidente da Casa do Poeta. Bom, primeiro eu queria que você nos contasse a respeito, olhando ali para a nossa lente da verdade, como dizia um comunicador que já não está entre nós. Foi para um lugar, não sei por onde, sei lá para onde, mas ele dizia sempre isso. Mozambani, escrever no Brasil é fácil? É fácil, né? Fácil. E vender? E vender? E vender? Esse que é o detalhe. Escrever no Brasil, acho que é tão fácil como escrever em qualquer lugar do mundo, né? Sim, e aí? A questão é depois escrever. Ou eu depois, conto depois porque as pessoas são muito iludidas. Ah, eu vou escrever um livro, eu tenho uns guardados, isso é fácil, eu vou na editora, eu escrevo, aí o parente financia, de repente ela escreve o livro, aí ela faz lá um avant-premier, vem lá os amigos, terminou aquilo ali, ela ficou com aquele mundo de livro dentro de casa. E conta essa história que você deve ter passado por tudo isso. Uma vez eu li que o ser humano normalmente se relaciona com de 200 a 300 pessoas. Deve ser verdade porque é mais ou menos a quantidade na média de amigos que se tinha no Orkut, que agora tem no Facebook, 300, 400 pessoas. Não é coincidência que a maior parte das pessoas que eu conheço que publicam livro de forma independente, vende bem até 200 livros, 250. A hora que chega nesse número, começa a cair. Porque você vende livro para quem te conhece. A pessoa compra um livro na livraria de um Jô Soares, por exemplo, porque conhece o Jô Soares, não é amigo do Jô Soares. Porque ele está na tal mídia famosa, na mídia global, os outros que estão na mídia... Agora, aquele cara que vê o Cidadão aí lá no Jô Soares, que vem em outros programas televisivos e fica muito empolgado. Ah, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Isso é fácil, é difícil. Porque vamos tirar um pouco, não tirando a esperança sua, que quer escrever, que quer publicar um livro. Mas você precisa captar as dicas de alguém que conhece o caminho das pedras. Conta lá para aquele carinha que está lá do outro lado, lá para aquela mocinha, para aquela senhora, para aquele senhor que guardou as economias e quer escrever um livro. Fala para eles. Não, fácil não é. Eu acredito que, vivendo de forma muito bem no Brasil, da literatura, não tem 50 pessoas. Enumere algumas aí, vai. Paulo Coelho. Paulo Coelho é o primeiro, né, Jô Soares, Veríssimos. Nilton Atum, você chega aí num... Como é que tem 50 pessoas? É, eu acredito que sim. E não é fácil a vida da literatura. Eu costumo, agora essa questão de ser fácil, eu costumo usar sempre o caso do Marcelo Rubens Paiva. Ah, o cara teve um acidente, escreveu um livro, estourou, feliz ano velho. Aí, a pessoa sempre, já teve gente que usou isso. Eu falei, tudo bem, só que o cara, ele tinha um pai que foi perseguido num vizinho militar. Evolução de 64. É 64, que desapareceu. E o cara que foi visitar ele no hospital, que sugeriu que ele escrevesse o feliz ano velho, era nada mais nada menos que o dono da Brasiliense, na época que era a maior editora do Brasil. Bom, aí qualquer um também, qualquer um consegue, sob esse aspecto. Agora, voltando àquela nossa pergunta, aquela senhorinha, aquele jovenzinho, aquela menina, com o pai, ela é escritora, tem uns guardados aí, uns livros, umas coisas bonitas, os seus alforragens, nós vamos publicar o livro. Publica e depois, quais são os outros passos, depois que vender aquela quantidade de livros para os amigos lá que você elencou aí, 250, 300 amigos, o que fazer? A divulgação, a distribuição é perfeita no Brasil? Funciona bem? Como é que anda isso? Não, não funciona. É família só que vai ter que divulgar boca a boca, sair na rua, bater nas portas? Como é que é o negócio? Em países mais desenvolvidos... Fala do nosso, fala do nosso, do nosso, do nosso. Do nosso? Eu, na minha experiência, o único caminho tem sido projetos culturais. O mercado literário, ele praticamente não existe. Você lança um livro, na minha opinião, o mercado não vai corresponder. E os livreiros, não tem mais livreiros no Brasil? Não, o que se diz que tem hoje não são livrarias, são hotéis de livros. Mas existe isso? Existe. Antigamente, o dono de uma livraria, ele comprava o livro, Investia? E ele tinha que vender, porque ele investiu o dinheiro no livro. Hoje a livraria é consignação. Ela recebe o livro, se ela vendeu, vendeu. Se ela não vendeu, ela devolve. Então você vai pegar os teus livros, 50, 100, 200 exemplares, e deixar na livraria, e você mesmo vai fazer essa contabilidade com o cara. Vendeu ou não vendeu, te devolve os livros? Normalmente não vai vender. Existe até algo meio cruel. Você falou, não vai vender, eu não entendi por quê. Porque esse livro, via de regra, ele vai ficar lá no cantinho da livraria, como não tem uma mídia forte, dificilmente alguém vai procurar. E aí existe algo que é até cruel. Quem vai procurar na livraria é aquela pessoa que talvez você trabalhou. Aí ainda você perde a parte da livraria, porque ele vai procurar na livraria porque te conhece, poderia comprar de você perfeitamente. E vira, essas livrarias, minha gente, isso que eu quero perguntar para você também, esse pessoal que está atendendo nas livrarias, eles estão treinados, qual que é o espaço do autor local, do autor nacional, que não seja um mega autor, que não esteja nos 50 autores mais vendidos e famosos, como é que fica aquele autor como você, que é um cara que escreveu um livro interessantíssimo, que você deu a sua palestra aqui na Casa do Poeta agora, e você vai falar um pouco desse livro também para o pessoal do Facebook, para o pessoal do YouTube e todas as mídias, que hoje são milhares, milhões de pessoas que acessam as mídias, os nossos vídeos, temos quase mil vídeos no YouTube, vídeos com 150 mil acessos, partindo de 150 mil acessos, e vão te conhecer, vão lá conhecer a tua obra, você está no Face também, já falando, qual que é o seu Face? Fala para o pessoal. É Luiz Mozambani Neto. Eu tenho uma página também do meu livro sobre a queima do alho, que é queima do alho, o alimento do corpo e da alma do pião de boiadeira. Voltando aqui àquela pergunta que eu estava te fazendo, esse pessoal fica nas livrarias, como é que eles são treinados, eles podem chegar, eu quero um livro... Ah não, é o Luiz, mas nós temos um outro... Como é que é o negócio, como funciona isso por dentro, você que sabe de tudo isso? A experiência que eu tenho de... Eu posso estar enganado, mas o que eu sinto em livrarias, até livrarias grandes aí, é que o funcionário, o menino ou a menina que está atendendo, ele sabe digitar o nome do livro do autor no computador, que geralmente está disponível. É a orientação que ele te dá. Você tem tal livro, ele vai lá e digita, tem ou não. Então, ele normalmente não é um leitor, acredito que as livrarias não investam em funcionários leitores, porque isso seria mais caro. E então, você vai vender, a livraria vende aquilo que alguém procura, ou o que está exposto lá na frente, que normalmente é o tal que está na mídia. Agora, do funcionário de livraria, pouquíssimas exceções eu encontrei que podem me orientar a encontrar um livro. Normalmente eles não sabem. Bom, Luiz, esse mercado, né? Minha gente, o Deverev, que é o nosso grande amigo, vai mostrar como é que é essa belíssima cidade de Ribeirão Preto. Ele mostra ali com o pessoal aqui do nosso querido Face. Como está bonita essa tarde hoje, hoje dia 7, 7 de julho desse ano de 2012, século XXI, hein? Estamos em pleno século XXI, na belíssima Ribeirão Preto, cidade maravilhosa, cidade progressista, que nós amamos tanto, moramos nessa cidade e queremos sempre o melhor para a nossa cidade. E para os nossos escritores, para os nossos artistas, para grandes projetos, projetos que elevem e coloquem essa cidade no topo, lá no alto, no pódio, em primeiro lugar. Bom, meu querido amigo Luiz, a possibilidade é uma luzinha, lá no fim do torno, você está falando em projetos, desperte alguma coisa naquelas pessoas que estão lá do outro lado, para que elas conheçam como você viabilizou algum dos seus projetos. Eu lancei dois livros por minha conta, como todo mundo faz no meio independente, vai na gráfica e manda fazer. E aí eu senti que travava a venda nos 200, 300 livros. Eu até pensei, vou publicar 10 livros e vender só 200. Foi quando eu comecei a trabalhar com projetos dos editais. Como, quem te despertou, curiosidade, quem despertou você a trabalhar com os projetos dos editais? Eu só fiquei sabendo de projetos e dos editais, porque eu fui gestor cultural na minha cidade, Monte Alto, e a gente, dentro do trabalho que fazia na diretoria, a gente buscou saber como funcionavam os projetos. Mesmo para quem, na época, eu trabalhei até 2008, mesmo para quem era gestor cultural, a questão de projetos era um... Você me falou uma coisa, vamos continuar nesse nosso papo, pessoal? Um pouquinho mais só, eu sei que vocês... O Loureiro foi uns vídeos longos, mas é um papo interessante, acho que é um papo interessante, é legal a gente dar continuidade. Você foi gestor cultural. Qual que é o papel do gestor cultural que você foi lá na sua cidade de Monte Alto? O que faz lá no seu dia a dia? Em Monte Alto, eu fui gerente de divisão de cultura. Essa questão de gestão cultural, hoje eu até faço parte de uma associação que briga muito pela profissionalização da gestão cultural. O que acontece em todas as prefeituras, com raras exceções? Você jamais vai ver secretário da educação que não seja professor ou da saúde que não seja médico. Mas você vai ver diretores de cultura ou secretários de cultura, normalmente não são artistas. Isso é indicação. É indicação e com as exceções de sempre, e se alguém pode até se ofender, até peço desculpa, mas normalmente é indicado para a cultura aquele que na campanha do candidato, ele não tem muito onde colocar. Ele trabalhou na campanha, não tem muito onde colocar, coloca na cultura. Há as exceções de sempre, mas a gente sabe que, além de ser uma indicação política, normalmente na gestão cultural estamos menos preparados. O que a gente defende é o seguinte, na gestão cultural tem que ser a gente da área, e mais do que artista. Um artista não significa que vai ser um bom gestor. Não adianta só porque o cara é artista e ele vai ser um bom gestor. Ele tem que ser um artista com condições de fazer gestão cultural, entender de projetos, entender de leis. Um profissional da área, o dia que isso acontecer, que os artistas exigirem dos seus prefeitos que a frente da cultura dessa cidade esteja alguém capacitado a elaborar projetos, a buscar recursos da fora, a divulgar o trabalho dos artistas da cidade, a cultura passa a ser respeitada. Candidatos, 2012, eleição, já começou ontem o start da eleição. Vocês estão ouvindo o que ele está dizendo aqui, o Luiz? É mais ou menos por aí, o caminho é esse aí, o recado está dado. Vocês devem realmente saber disso de cor e salteado. Bom, voltando ao projeto, dá mais uma continuidade para o pessoal, depois lá do edital, você dá uma aceleradinha aí para o pessoal, compreender um pouquinho como é que a coisa chegou. Então, eu fiz o meu primeiro projeto em 2009, na verdade eu fiz dois projetos. Eu até costumo brincar, não é tão difícil porque eu fiz dois projetos e os dois foram selecionados. Dois e os dois foram na cabeça? Os dois foram selecionados. Quantos haviam mais ou menos para aquela época? Foram 400 concorrentes e dava 35 prêmios. Sim. Aí eu abri mão de um, que você não pode ficar com dois, e executei um, que é o livro da queima do alho, que eu lancei em 2010 em Barreiros. Esse segundo, que eu dispensei porque não podia pegar, eu transformei em um outro projeto, que é uma outra modalidade, que é para o Acre de Itais, para o Acre CMS. Só que aí o que eu fiz? O valor era 15 mil, passei para 60, a gente conseguiu captar também. Eu digo a gente, porque foi um trabalho de uma, juntar associação para captar, é muito difícil captar hoje em dia. Captar recursos. Captar recursos. E eu estou executando esse livro também. Paralelo a isso, nesse ano, eu fiz um edital, ganhei um edital de pesquisas de arte cênica. Eu estou fazendo um trabalho de pesquisa sobre o Circo Teatro Caipira, o foco nos dramas que as duplas Caipiras apresentavam. Isso tudo para dizer o seguinte, há, existe sim, vários editais da esfera estadual, da esfera nacional e até em algumas cidades. Sertãozinho mesmo fez um edital para os artistas locais. Então, está tendo bastante. O artista, no geral, seja o escritor, ele tem que começar a ficar antenado nisso. Porque é dinheiro público, esse dinheiro precisa estar investido na área. Está disponibilizado? Está, está crescendo muito. A cada ano aumenta o número de editais. O estado de São Paulo, esse ano, ele fez bastante editais. São 32 editais. Como é que as pessoas, o pessoal que está assistindo a gente lá no Facebook, no YouTube, nas mídias sociais, como é que o pessoal acessa isso? Dá uma dica aí, um site, como é que é isso aí? Explica, em minúcias aí. Eu costumo falar, eu poderia estar um pouco mais exposto, né? Você entra no site cultura.sp.gov.br, vai estar lá a bandeirinha do PROAC, você clica em PROAC, aí vai ter uma outra tela, vai estar SMS, editais, você clica em editais, você vai ter os editais de cada ano. Perceberam, pessoal? A dica está dada para vocês, mas agora, para a gente não prolongar muito, porque está tendo um cafezinho da tarde, com um bolinho aqui na casa do poeta, o nosso querido escritor, Muzambani, esse livro dele aqui realmente muito legal, ele deu uma entrevista muito especial aqui, o Luiz Muzambani Neto, que é formado em letras, eu ouvi você dizer que é formado em letras, para as suas considerações finais, e deixando o seu Face, deixando também para que o pessoal possa acessar o seu blog também, um e-mail, contato telefônico, que vai estar disponibilizado esse vídeo lá no YouTube do Loureiro Júnior, e na nossa página do Facebook, onde você vai acessá-lo também, e o Muzambani também vai provavelmente plugá-lo lá para a página dele, as suas considerações finais para esse Brasilzão de Facebook. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu devo lançar em outubro esse livro, que faz parte do projeto ICMS, que é um livro de prosa, é um romance, na verdade, é o meu primeiro romance, que trabalha a questão do racismo no interior de São Paulo. Bom tema, hein? Mas sempre dentro da cultura caipira, então o que eu estou fazendo? O livro da queima do ar, esse projeto que eu fiz de pesquisa de arte cênica, no trabalho de pesquisa eu estou meio que buscando elementos para construir um ser caipira. A cultura caipira foi desvalorizada porque houve ao longo do século passado, especialmente começando com o Monteiro Lobato, com a criação do Jeca Tatu, uma destruição da nossa cultura. Uma descaracterização. Descaracterização. Voltar aos primórios como era? Não diria voltar, mas descobrir o que é o ser caipira. Isso vai ser uma pesquisa muito grande. Está sendo. No que eu fiz a queima do ar, eu comecei agora nessa do teatro, e eu uso essa descoberta da pesquisa para construir na literatura minha esse ser. Eu busco esse ser caipira. O meu projeto de vida é essa valorização da nossa cultura, no sentido que ser caipira para mim hoje, é um grupo que eu tinha perdido, eu nasci na roça e vim para a cidade, mas ser caipira é nascer dentro desse espaço da Paulistânia. Faço parte de um grupo que está começando em São Paulo, e a gente vai lançar uma campanha chamada Campanha do Orgulho Caipira. Gente do Face, Campanha do Orgulho Caipira. A gente ouve muito a música sertaneja, mas você falou uma coisa, Luiz, Campanha do Orgulho Caipira. A maior parte dos cantores, vocês já poderiam, inclusive os cantores, alguns dos cantores não empresários, as pessoas que estejam ligadas à música sertaneja, falar muito desse orgulho. Não quer dizer que vocês não falem nas letras e tal, mas a gente tem que enaltecer muito mais isso aí, não é verdade, Luiz? E o lema nosso está sendo, somos todos caipira da Paulistânia. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer isso. O meu trabalho é ele gira em torno de se construir, se recuperar ou se definir o que é ser esse caipira, que não é o jeca. Até no meu livro da Quimbalho eu faço esse paralelo, em relação à festa do peão. Caipira não é o cowboy nem o jeca. Caipira é outra coisa, o jeca é um personagem literário, o cowboy é um mito americano. Criado na cabeça de um autômer, etc, etc. O cowboy é um mito americano, nós somos caipiras. Caipira. E o meu trabalho visa, busca pelo menos, essa construção, enaltecer esse ser caipira. Bom, minha gente, nós vamos terminando aqui agora. O Zambani, esse escritor que mostrou realmente um pouco para vocês, daquele grande conhecimento que ele vem amelhando ao longo de tantos e tantos anos, como gestor de cultura, enfim, como ligado à área de letras, uma pessoa que tem um vivencial muito grande, eu agradeço muito a você. Essa nossa entrevista estará disponibilizada no YouTube, Facebook, para que todos os blogueiros, para que todas as pessoas conheçam e entrem em contato com ele. Se você quiser, é claro, informações pormenorizadas, que obviamente você vai querer, vai entrar em contato com o nosso querido autor. Há telefone para disponibilizar ou você prefere receber isso via Face? O meu Face é Luiz Mozambani Neto e o meu e-mail é cultura.mozambani.com.br Normalmente os contatos eu faço via Face ou via e-mail próprio. Bom, nosso querido cinegrafista Jorge Dele vai encerrar com essa imagem bonita da belíssima cidade de Ribeirão Preto. Ele vai deslocando lentamente essa câmera, essa lente incrível, mostrando o que há de belo neste céu, mostrando o que há de belo nas luzes da belíssima cidade de Ribeirão Preto. Loureiro Júnior, jornalista, repórter, radialista, poeta, cantor, compositor, levando sempre o melhor para você, meu amigo, minha amiga, do Face, do YouTube e até a próxima.